Fala galera, salve, salve, olha só como é que tá a rua, movimentação Tá aí galera, como é que tá, antecipou fira pra ontem e a movimentação é essa aí, entendeu, então será que é viável mesmo, antecipou pra ontem, ontem lota né, lotou e lota todos sempre que acontece isso Quase que duplica a quantidade de pessoas circulando e hoje né, que era pra o que, antecipou feira pra hoje ser tipo um feriado pra todo mundo tá dentro de casa Não tá, não tá, desde que deu a sugestão aí, né, então essa é a realidade, não é só aqui de Amargosa não Então, o que quer dizer com isso, que o, essa aí, esses lockdowns, perdeu credibilidade, perdeu força Então, se você não é inscrito aí, já se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, pra ficar acordante de novos conteúdos, beleza Foi isso aí, só pra mostrar, e essa é, tô mostrando aqui, mas lá também, é, no centro ali, é porque o centro ali tá as lojas fechadas Ainda mais o, a circulação de pessoas, assim, não é mesmo, a loja fechada, continua, né, você vê sempre pessoas passando, indo e voltando Né, então, então é isso aí Valeu, 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 valeu